E aí galera, beleza? Canal Elvis Rodrigues aqui na área e galera, hoje nesse vídeo aqui eu vou abordar um vídeo que eu não faço muito, que é verdade eu nunca fiz Mas eu precisei fazer galera, eu tô falando do filme do Homem-Aranha 3 galera, estrelado pelo Tom Holland Eu tive que fazer galera, porque pelas informações que saíram, eu aposto que esse filme vai ser um sucesso Vamos falar sobre o elenco, a data de estreia, sinopse e o que esperar de Homem-Aranha 3 Mas já no começo do vídeo eu peço que você clica no like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação Mas vamos deixar de enrolação, roda a vinheta! Vamos lá, o terceiro filme do herói, estrelado por Tom Holland, estará o Aranha Averso, Tobey Maguire e Andy Grof de Voltarão Homem-Aranha 3, o próximo filme da Sony, estrelado por Tom Holland, está causando um alvoroço enorme na internet Ao confirmar o nome de diversos astros que já fizeram parte da franquia em Alcoziões passado Assim, os fãs começam a especular de que haverá um enorme Aranha Averso no longa No entanto, com tantas informações diferentes chegando, fica difícil saber exatamente o que é real E o que a passa apenas de especulação, dentro de um enorme universo que envolve as produções da Marvel Ao contrário de outras produções da Marvel, como Viúva Negra Por exemplo, Homem-Aranha 3 não precisou fazer tantas mudanças em sua agenda de gravações devido ao novo coronavírus Já que a intenção inicial era lançar o filme no segundo semestre de 2021 Vamos falar desse elenco que está confirmado, galera O Jamie Foxx, galera, o Electron, o vilão do espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electron de 2014 Vai voltar, galera, apresentando na saga de Homem-Aranha Jamie Foxx vai reprisar seu papel como o vilão Electron Ainda sem mais informação, sua participação foi confirmada apenas em algumas semanas Ainda não se sabe se ele viverá no núcleo de um novo filme ou será transportado para outro universo para esse Agora lá, é a Emma Stone, galera, a Grinch Trace A Emma Stone reprisará seu papel de Grinch Trace O destino de Gwen na saga de Homem-Aranha Protagonizada pelo Andrew Grafton com sua personagem, ela morreu nos braços do Homem-Aranha Se especula sobre a possibilidade do universo se fundire antes dos acontecimentos daquela saga Ou então, uma realidade paralela, onde nada daquilo aconteceu Vamos lá, agora o Andrew Grafton, galera O Peter Parker e Homem-Aranha O retorno de Andrew Grafton como Peter Parker Seria um grande indício do Aranhaverso? Aqui já começa a se formar o Aranhaverso Uma vez que nesse cenário teríamos dois Peter Parks no mesmo ambiente Sendo uma das aparições mais esperadas pelos fãs até agora Perdendo talvez até para Tobey Maguire Que ainda não está confirmada ainda O Peter Jane Grafton deve contrassenar com o de Holland Mas nada sobre seu papel exato foi confirmado ainda O Alfred Molina, galera, o do Top Top Mas o nome para a lista de vilões dessa vez Alfred Molina vem do aclamado Homem-Aranha 2 de 2004 Para entrar na lista de antagonista do Homem-Aranha Octus tem sido um vilão cujo o retorno aos cinemas é muito perdido pelos fãs Pelo emocional, parece que o momento dele chegou Doutor Estranho A presença do Doutor Estranho em Homem-Aranha 3 abre a possibilidade para o Multiverso Ou o Aranhaverso Possivelmente ele vai assumir o papel de mentor do Peter Parker E muito provavelmente sendo fundamental para o Multiverso Colocando em prática Ou nesse caso, o Aranhaverso O Charlie Cox E depois da confirmação de Electron e do Doutor Octopus como os vilões Parece que o amigão da vizinhança ganhará um aliado Pois é galera, o Demolidor De acordo com um site que geralmente acerta suas informações Charlie já teria sido contratado pela Marvel para fazer uma participação no terceiro filme do Homem-Aranha Ainda não sabemos se o personagem virá do mesmo universo de Peter Parker Ou das séries da Netflix Devido a pouca ligação entre as séries e os filmes Charlie interpretou o Homem sem medo nas três temporadas de Demolidor Desde que a série foi cancelada pela Netflix Muitos fãs estão loucos para ver o herói no elenco de Homem-Aranha 3 Vamos falar agora aqui do mais esperado galera O Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha dos cinemas Recentemente, sabemos que Tobey Maguire está perto de assinar seu contrato para o filme de Homem-Aranha 3 Algumas fotos que foram compartilhadas servem simplesmente para colocar lenha na fogueira O site informa que Tobey Maguire foi flagrado Chegando em uma prova de figurino na quarta-feira, 9 de dezembro Vamos falar aqui um pouco da sinopse Apesar das possíveis confirmações no elenco do filme Ainda não temos uma sinopse oficial Homem-Aranha 3, ou seja Ainda não há qualquer confirmação sobre o enredo de Homem-Aranha Ou dos vilões que o herói irá enfrentar Tudo indica que o novo arco do filme Destaque-se a revelação de Peter Parker ao público No último filme Em uma das cenas pós-crédito Uma reportagem do JJ Jameson Revelando a identidade do herói O coloca como um vilão Com isso, existe ainda a possibilidade que o herói tenha lidado com o C-texto Sinistro Grupo formado pelos principais antagonistas do Cabeça de Teja Data de lançamento Ao que tudo indica, Homem-Aranha 3 deve ser lançado em 2021 Porém, ainda não temos essa confirmação Nem mesmo um possível mês que o filme pode ser lançado Em geral, o calendário de filme das Marvel Se divide entre os meses de fevereiro, maio e novembro A possibilidade é de que o filme siga os dois primeiros E seja lançado no meio do ano O que se esperar de Homem-Aranha 3? Apesar de muito se especular sobre o filme Ainda é preciso aguardar novas atualizações sobre Homem-Aranha 3 A Marvel dá novidade no enredo do filme Contudo, o que tudo indica deve ser o último filme estrelado por Tom Holland Disso porque o acordo firmado entre a Sonic e a Disney Prevê apenas mais um filme do herói Nesse universo, já que o direito ainda pertence a Sony Existe a possibilidade de que o herói seja aproveitado pela empresa Em seu próprio universo cinematográfico Já que os filmes como Venom e Morbillus, vilões do Spider-Man nos quadrinhos Devem contar sua participação futuramente Morbillus, aliás, será estrelado por Gerard Lotto Já possui uma ligação com Homem-Aranha de Tom Holland No trailer do filme, há uma rápida aparição de Michael Keaton O ator que interpretou o vilão Abutra no primeiro filme do herói Deve ter uma participação maior no longa De qualquer forma, muita coisa ainda deve ser revelada no decorrer dos próximos meses E as possibilidades para o futuro Após o filme do Homem-Aranha 3 são muitas Bom galera, esse foi o meu vídeo contando as informações que saíram sobre o filme do Homem-Aranha Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou muito ansioso para esse filme E para muitos que lançaram esse ano Mas, esse foi o meu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se já gostou, já clica no like Se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal Tem outro vídeo aqui no canal para vocês assistirem Até a próxima Eu fui!